Bom dia, meus amigos! Boa tarde, boa noite, dependendo do horário, se vocês estão se inscrevendo no vídeo, beleza? Estamos chegando aqui em São Bernardo, aliás, chegamos em São Bernardo, aqui é a população de São Paulo, se Deus quiser, beleza? Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, a chegada aqui, vocês, quem conhecer, quem tá longe daqui, tem uma caçada aí, beleza? Conhecer um pouquinho, e quem não conhecer, e quem não conhece, conhecer um pouquinho, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos pro vídeo. Um abraço pra todos, fui aí. Aqui, meus amigos, aqui é São Bernardo, viu? Chegamos aqui na cidade de São Bernardo, escuro, nós ficamos pela virgem direto de São Paulo. Vou fechar o vídeo, porque o vento atrapalha. Aí, agora sim, vou mostrar um pouco da cidade pra vocês. Vou fechar seu Corporation. São Pedrado dos Campos Cidade grande, cidade rica, muito ilustre Aqui do lado direito É a cidade, do lado esquerdo também Aqui é grande, São Bernardo é muito grande Cidade cinzenta Tá quente, agora tá com 27 graus Olha só meus amigos, olha a distância das altas A distância da cidade, vocês viram Aqui vocês não viram em terra não É só o gás, a empreendimento É pra sério A devagação você levanta tudo Você toma outra multa aí Não facilita não, eu não vou ficar batalhando já pra isso Não sei, eu acho que você vira lá Não, tá certo Tava certo agora? Não, tá bom Isso aí meus amigos Daqui a pouquinho eu tô em São Paulo Aqui ninguém é sobernado ainda, viu Eu chego em São Paulo Se Deus quiser ir, ele quer Quatro quilômetros Daqui a pouquinho Quatro quilômetros Daqui a pouquinho De vinte e vinte, deixa eu ir lá, né Acho que sim Por aí De quinze e vinte e vinte Se Deus quiser Olha só meus amigos Tudo isso aqui é São Bernardo dos Campos, viu Toda essa cidade aqui é São Bernardo dos Campos É muito grande essa cidade Cidade grande pra beleza Isso aí Tchau Ah Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus do céu. É uma hora por quilômetro. Coisa de louco. Deus me livre e guarde. Mas agora esse horário é bom. Beleza, meus amigos. Vamos desligar e terminar esse pequeno vídeo agora. Depois eu gravo mais pra vocês, tá bom? Um abraço. Jesus Cristo que é a melhor liberação da família de vocês. E até o próximo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Abraço a todos. Tchau, tchau.